Perrengues, perrengões e perrenguinhos. Uma viagem sem perrengues é que nem ir num show e não sair todo cheio de sovaqueira dos outros. Ou ir pra praia e não ficar com a arena, suas coisas durante os próximos 10 anos. É ok, é bom quando não tem, mas parece que você não viveu aquela experiência, assim, só que não acontece, né? Então hoje, se o seu mochilão falasse sobre perrengues, o que ele diria? Fala, galera! Eu sou a Mari Teles, do Instagram Vida Mochileira. E junto comigo tá a minha dupla de sempre, Andréia Leonel, do Instagram Andréia Leonel Underline. E lembrando que esse podcast fala sempre sobre viagens, das vitórias aos perrengues, que é o tema de hoje. E toda quinta-feira, às 7 da manhã, a gente tá batendo ponto aqui. Então, como a Andréia já disse, o tema de hoje vai ser perrengue. Então vamos começar já, assim, com os piores perrengues, pra galera não ficar esperando, porque eu tenho certeza que eles querem saber, assim, qual foi a maior encrenca que a gente se meteu nas viagens. E eu acho que esse vai ser um podcast que vai ser assim, tipo, eu vou falar qual que é o meu pior agora e durante a conversa eu vou começar a lembrar de outras e, tipo, mano, o que que foi isso? Mas o meu pior perrengue, com certeza, foi muito recente. Aqui foi na Polônia. Em agosto eu tava na Polônia pra ver o casamento da minha amiga. E aí eu peguei uma van pra ir pro casamento dela, que era numa cidadinha lá, pequena, no meio da Polônia. Na volta dessa van, eu desci da van e fui pegar as minhas malas que estavam na parte de trás da van. No que eu abri a van e, tipo, cara, eu não fiquei 10 anos atrás da van. Eu não fiquei lá parada esperando nada, sabe? Tipo, foi rápido, eu peguei a minha mala, tirei ela e fui andando. Só que antes que eu pudesse até levantar o cabinho, como é que chama aquilo, de segurar a mala, sabe? A van deu ré em cima de mim. E aí, o que que acontece? O cara entrou na van, a van, o vidro de trás, eu acho que tinha vidro, era escuro. E ele não viu que tinha gente atrás dele, mas eu acho que ele poderia ter pensado, né? Tipo, eu acabei de deixar os passageiros descer e eles foram pegar as malas. Deve ter gente atrás de mim, né? Mas não. E aí, tipo, ele deu ré. Eu caí no chão, bati a cara no asfalto. Literalmente, minha cara foi arrastada no asfalto. E, tipo, a van veio até, tipo, a minha cintura. Não até a cintura, mas até o meio da coxa, assim. Até que as pessoas na rua começaram a gritar desesperadas. E, assim, a minha grande sorte é que o pneu da van não passou em cima da minha perna, né? Então, tipo, foi só o arranhão mesmo de bater no asfalto. Mas sabe o que é o pior desse perrengue? Não é nem, tipo, susto e tal. É que eu fiquei com uma cicatriz no meu braço. Em formato de pinto. É certinho. Ele até vira pra um lado, assim. Aí tem ele pra um lado e as duas bolinhas, assim, perfeitas, velho. Tipo, não, eu podia ter ficado com qualquer cicatriz. Mas não, a minha cicatriz... Eu tenho um pintinho vermelho no meu braço, assim. E aí, cara, sei lá. Depois eu levantei. E, tipo, tava toda suja de asfalto. A minha camiseta era meio rosa, assim. Tava preta. E aí eu fui olhar, tipo, o que aconteceu comigo, né? A gente leva um susto tão grande. A gente fica tão, né, impactado que a gente tem que... Não sente dor, parece, né? Você tem que ficar olhando o que aconteceu. E aí a galera na rua veio falar comigo. E aí, tipo, desce o motorista da van gritando comigo desesperado em polonês. E eu, tipo, não sabia no que ele tava falando. Mas ele parecia muito bravo, cara. E aí eu falei... Mano, comecei a xingar ele em inglês. Por que você tá gritando comigo? Você deu ré em cima de mim. Olha pra trás, que inferno. E aí, tipo, eu lembrei... A menina perguntou... Uma menina polonesa que falava inglês. Perguntou pra mim se eu queria que chamasse ambulância. E aí eu falei, tipo, cara... Eu tenho um ônibus pra Lituânia. Não, pra Estônia. Eu tenho um ônibus pra Estônia que vai sair daqui a pouco. Eu preciso pegar ele. Então, eu literalmente fui atropelada pela van. Levantei. Bati a poeira e saí andando pra estação de ônibus. E aí, chegando na estação de ônibus, eu me limpei, né? Tipo, eu tinha água comigo, né? Eu tinha... Como eu tinha tido uma infecção de ouvido recentemente, eu tinha remédio pra infecção e tal. E aí eu passei na ferida e tal. E aí eu fui pra Estônia. E aí, tipo, foram 15 horas pra chegar na Estônia. Sem tomar banho, com o machucado ainda meio sujo. Se tava limpo, né? Mas eu acho que precisa de bastante água pra limpar mesmo, né? Principalmente quando é no asfalto. Mas... E aí eu ainda chego na Estônia. E o anfitrião, que eu tava fazendo voluntariado na Estônia, o anfitrião não me responde por nada. E o voluntariado era numa floresta, né? Então eu precisava que ele me buscasse. E ele não me respondia, não me respondia. E eu, puta da vida, com o braço todo ralado, a cara toda fudida. E tive que ainda ficar no rosto por aquela noite. Nossa, foi muito estressante, velho. Aquele dia, assim, eu acho que quando eu deitei na cama à noite, assim, foi um dia que eu pensei, mano, o que eu tô fazendo da minha vida, assim? Aquele dia que você questiona, assim, as suas decisões, sabe? Eu nunca me questiono, assim, o meu estilo de vida. Eu reavalio e tal. Mas eu nunca falo, ah, eu não devia estar fazendo isso. Mas aquele dia foi um dia que eu falei, mano... Quero ir embora. Quero ficar minha mãe. É, eu acho que esse, com certeza, foi o meu pior perrengue, assim. E o seu, Mário? Qual foi? Então, eu tô olhando pra minha listinha. Eu fiz uma lista de perrengues. São muitos. São muitos, cara. Eu viajo desde os 20 anos. Eu tenho 28 hoje. Então, são oito anos aí de perrengues. E eu viajo de um jeito que, assim, não tem como não ter perrengue. Mas eu vou te falar que eu gosto dos perrengues. Mas esse é papo pro próximo tópico. Não que eu, tipo assim, torça pra que eles aconteçam. Mas eu acho que uma viagem sem perrengue não é uma viagem bem vivida. É, o que eu falei no início, né? Tipo, não é experiência completa, na verdade. Não, e são os perrengues que viram histórias, né? Como a gente tá fazendo aqui esse podcast. Então, se a gente não tivesse esses perrengues, esse podcast nem existiria. Olha aí. Os perrengues viram episódios de podcast ali. Mas eu acho que, lembrando, assim, de todos que eu passei até hoje, eu acho que a minha batida de moto na Grécia foi o meu pior perrengue. Mas muito porque aquele medo de que podia ter acontecido uma coisa muito pior, do tipo assim, morte, ficou assim na minha cabeça por uns dias. Então, mais ou menos, o que aconteceu foi que eu tava na... Meu primeiro dia na Grécia, inclusive, com o meu ex-namorado. A gente tava em Tefalônia. E aí a gente alugou um quadriciclo. E ficamos o dia inteiro. A gente saiu de casa, era nove da manhã. E ficamos o dia inteiro com o quadriciclo pela ilha. Que era uma ilha vulcânica. Então, assim, tipo, de um lado era penhasca e do outro era paredão. E ficamos passeando com aquele quadriciclo. E ele falou assim, esse quadriciclo tá engraçado. Mas como a gente nunca tinha andado de quadriciclo antes, a gente só achou que fosse uma coisa, assim, engraçada mesmo. E não que fosse uma coisa pontual daquele quadriciclo. E aí a gente se perdeu nessa ilha e começou a ficar muito escuro. Tipo assim, começou a ficar noite mesmo, dark. E nessa ilha, é uma ilha, tipo, na época não era tão conhecida. Então não tinha muita informação, não tinha muita... Quer dizer, não tinha ninguém que falasse inglês. E não tinha luz. Então onde a gente tava, só tinha a luzinha do nosso celular. E era assim, tipo, de um lado era o penhasco. Então eu falei pra ele, e o nosso lado pra voltar pra cidade era do lado do penhasco. Eu falei, cara, anda no meio. Anda na contramão, mas não anda, tipo, perto do penhasco. Porque se a gente passar numa pedrinha, que seja... Do jeito que esse quadriciclo tá engraçadinho, a gente vai tripidar e vai embora, sabe o que é? Beleza. A gente começou a andar na contramão, realmente. E... Nada de chegar, nada de chegar à cidade. A gente já tava, tipo assim, há duas horas rodando, literalmente perdidos. Sem chegar em lugar nenhum. E aí até que a gente avistou uma luz. Eu falei, cara, ali é a cidade. Vira à direita, a cidade é pra direita. E aí viramos. E nisso a gente tava mais ou menos 40 km por hora. E o que aconteceu foi, do nada, a gente saiu da pista principal, invadiu o alambrado. E saiu, tipo assim, passando por tudo que tinha na nossa frente. E batemos numa árvore. Do nada. Meu Deus. E aí eu falei assim, o que aconteceu? Primeiro que eu fiquei no quadriciclo, parada, olhando pra cara do meu namorado, e falei assim, o que você fez? Que merda você fez agora? E o detalhe, a gente tava meio que brigando, porque a gente tava perdido. E aí já tava todo mundo meio estressado, todo mundo, né? Eu e ele. Estressado. E aí, do nada, a gente, 40 km por hora, ele perdeu o controle e invadiu um alambrado. A gente realmente abriu um alambrado, assim. E só parou porque tinha a árvore, senão a gente continuaria e Deus sabe lá onde a gente pararia. Mas cadê o penhasco? Não, a gente já tinha, a gente já tinha chegado. Passou o penhasco. O controle de ter caído na água e morrido, e ninguém nunca ia saber onde a gente tava. Porque a gente não tinha usado pra ninguém que tava fazendo aquilo. Então ninguém ia encontrar os corpos. Mas a questão não foi nem essa. A questão dele ter perdido o controle, que a gente foi descobrir dois minutos depois, é que ele falou assim, cara, eu não sei o que aconteceu. Tipo, eu tava normal e a gente invadiu o alambrado. Eu falei, cara, não é possível. Você apertou algum botão, você apertou alguma merda nesse quadriciclo. Você virou, de alguma forma, é que a gente saiu desembestado pra um lugar que não era. Aí daqui a pouco a gente ouve uma pessoa gritando a gente, a gente olha pra trás. Era um grego com a nossa roda. A roda do quadriciclo saiu. Mano. A roda de trás do quadriciclo saiu. E foi por isso que ele perdeu o controle. Foi por isso que a gente virou pra direita. Tipo assim, a gente virou o quadriciclo todo pra direita. E por isso que eu acho que ele, no sentido de ter perdido o controle, em vez de apertar o freio, eu acho que ele apertou o acelerador. E por isso que a gente já saiu. Nossa senhora. E a gente saiu todo tronço, porque tipo, a gente tava sem uma roda. Então a gente saiu todo tronço, cara, batendo em tudo. A sorte é que a gente não se machucou, tipo, a gente ralou a perna. A minha sorte é que eu não fiquei com a perna presa entre a árvore e o quadriciclo. Porque antes de ficar com a perna presa, o quadriciclo meio que deu uma tombadinha. E a sorte é que não tinha ninguém passando, tipo, nenhum pedestre passando. Então a gente não atropelou ninguém. Não era um cruzamento, então a gente não, tipo assim, passou sinal nem nada. Cara, tipo, depois... Não bateu a cabeça. Nada, nada. E aí, eu olhei pra roda, olhei pro quadriciclo, olhei pra gente, assim, tipo... A gente tremia, a gente tremia. E aí, eu falei pra ele, eu falei assim, cara, você tá ligado que se fosse três minutos antes, a gente ia ter caído no penhasco? Aí ele, tô, cara, a gente começou a chorar. Tipo, eu fiquei, literalmente, assim, em choque, sem entender como que aquela merda saiu. E, tipo assim, pra mim, foi Deus, universo, qualquer coisa que vocês acreditem que não fez a gente cair naquele penhasco. Porque, assim, se a gente tivesse, sei lá, parado pra ver, não sei, cara, três minutos antes a gente teria caído no penhasco, os corpos não teriam sido achados. E no dia seguinte, a gente foi lá reclamar com um cara que alugou o quadriciclo pra gente. E o cara falou assim, ai, cadê o quadriciclo? Eu falei, tá lá, onde a gente bateu. Tu acha que eu ia trazer o quadriciclo aqui? Aí ele, não, onde é que tá? E me deu um mapa, aí eu fiz, eu desenhei onde que tava o quadriciclo no mapa. E ele queria me cobrar os três dias de quadriciclo. Eu falei, meu filho, eu bati, eu podia ter morrido nesse quadriciclo e eu quero meu dinheiro de volta. Aí a gente ficou lá numa discussão pelo Google Tradutor, porque, assim, ele falava muito mal em inglês. E eu também falava muito mal em inglês na época. E aí eu peguei, tipo, a gente pelo Google Tradutor discutindo. Falei, não, então eu quero pelo menos os meus dois dias de volta, os dias que eu não usei o quadriciclo. Aí ele me deu, assim, meio pulso da vida. No final das contas, a gente alugou um carro que era mais seguro. Mas, assim... Nossa, assim... É, não... Não, depois dessa, assim, eu fiquei realmente com muito medo de... De qualquer coisa que não seja carro. Por exemplo, moto, quadriciclo, essas coisas, eu sempre fico, assim, muito nervosa. Apesar de continuar andando de moto e quadriciclo em viagem. Mas, assim, é uma coisa que eu sempre... Lembra, né? Lembra e ficou assim, a gente vai morrer. Em algum momento a gente vai bater, em algum... Eu fico com a premonição de que vai acontecer merda, entendeu? É, mas... É engraçado que nos nossos dois perrengues, né? O culpado pelo perrengue foi brigar com a gente, né? Tipo, isso que me deixou mais indignada. Sim, e não, tipo, não pegou a responsabilidade, não fez nada. Tipo, a coisa foi sua que dirigiu. No meu caso, tipo, o cara nem chamou do lance. Quem chamou foi uma pessoa que tava passando na rua. Quem pediu se eu queria... Quem perguntou se eu queria que chamasse, né? Foi uma pessoa que tava na rua, não era o cara. E, tipo, muito bizarro, né, mano? Mas falando em perrengues automobilísticos, eu lembrei de outro. É... Eu fui pra Cuba em abril desse ano. Duas semanas passei lá, eu e uma amiga. E a gente alugou um carro porque a gente queria conhecer a ilha inteira. Então, a gente viajou por Cuba inteira de carro. E aí, assim, a estrada em Cuba, tipo, é muito parecido com o Brasil, assim, a questão das estradas. Tem umas estradas tapete, assim, muito boas, né? A autoestrada principal deles lá é muito boa, pista nacional. Mas eles têm as estradas cagadas também, né? Igual do Brasil. Mas a gente tava dirigindo, eu e uma amiga, na pista nacional, que era a melhor, né? Assim, tinha uns buraquinhos, mas era a melhor. E aí, tipo, a gente tava dirigindo. E a gente tava indo de... Peraí, vou ter que lembrar agora. Pra onde que a gente tava indo? De Varadeiro para Cienfuegos. Mas aí, no caminho, a gente falou, vamos parar em... Acho que é Santa Maria, o nome da cidade lá, onde o Tietê, que tomou o trem lá e começou a Revolução Cubana, né? Ah, vamos parar lá pra ver onde é que o Tietê tomou o trem? Aí a gente... Poxa, mas vai ficar meio escuro, depois vai ter que dirigir de noite, né? Aí ela, não, a gente para rápido, a gente vai pegar só um pouquinho de noite ali no final da viagem, mas tudo bem. E a gente, ah, tá bom. Então tá. Paramos lá em Santa Maria, eu acho que é o nome da cidade, não vou lembrar agora. E tá. E aí, quando a gente foi embora, o sol tava se pondo. E aí foi muito engraçado, porque depois do acontecido, eu e minha amiga, a gente falou, tipo, tava as duas pensando, cara, se der uma merda na estrada, vai ficar escuro e a gente vai se fuder. As duas estavam pensando a mesma coisa, mas a gente não falou nada. E continuamos. Óbvio que deu merda. Tipo, a gente tava... Cara, a gente não passou em buraco, não aconteceu nada. Tipo, eu não sei o que que foi, mas do nada, o pneu furou. O pneu da frente, do lado do motorista. Era a minha amiga que tava dirigindo. Furou, e o carro começou a meio que cambalhar pra um lado, e ela, cara, tem alguma coisa errada. E aí ela parou o carro, e a gente foi olhar e o pneu furado. E, tipo, tava dez minutos pra ficar escuro, saca? E aí, mano, ela começou a entrar em pânico. E eu, tipo, assim, eu quando... Não sei como é que você é nessa situação de perrengue, assim, eu vi uma pessoa, assim, que eu entro em modo solução, assim, sabe? Eu tiro toda a emoção. Acho que até depois eu entro em pânico, talvez, mas na hora, assim, tipo, eu entro, fico totalmente racional. Eu falei, cara, tá, beleza, vamos sair, vamos ver se tem o step. A gente já sabia que tinha, porque quando a gente alugou o carro, o cara tinha mostrado o step pra gente. E eu lembro, eu lembrei, né, naquele momento, que quando o cara mostrou o step, a minha amiga falou assim, ah, o meu pai uma vez me mostrou como trocar pneu, né? E aí, tipo, quando ela abriu, aí eu... Tá, Thaís, é o nome da minha amiga, né? Você me falou que o seu pai te mostrou como é que troca. Você vai ter que lembrar agora como é que faz. Ela, ai, meu Deus, tá bom, tá bom. E eu, tá, vamos lá, por etapas, tá aqui o pneu e tá aqui o macaco e tal. Aí botei na frente dela e eu, tipo, tá, e agora, Thaís, o que a gente faz? Porque eu não sabia, nunca trocar um pneu na minha vida. Tipo, eu não dirijo tem sete anos, né? E aí, tipo, tá, Thaís, e agora? Ai, tá bom, agora eu ponho o macaco. E aí a gente foi indo, cara, tipo, step by step, literalmente. E, tipo, ninguém parava pra ajudar. E de noite, a gente só com a câmera do celular no meio de Cuba. Tipo, Cuba é um lugar muito seguro, mas você como mulher, né, mano? A gente sempre pensa, né, no que pode acontecer. E a gente trocando e tal. Aí tinha uma hora que precisava de muita força física. E a gente com medo de, tipo, puxar o pneu e acabar caindo no meio da estrada. E o carro passando em cima, né? Sei lá. E aí, uma hora que a gente tava trocando, passou um cara de charrete. E aí é aquele momento, assim, que eu olho o cara de charrete e eu penso, eu não sei se eu quero que ele pare ou não, né? Porque eu não sei quem ele é, não sei o que ele quer fazer com a gente. Não sei se ele quer ajudar, não sei se ele vai atrapalhar. Mas o cara de charrete não parou. Ele simplesmente continuou andando e rindo da gente. Passando com a charrete no carro e morrendo de rir. E aí, cara, no final a gente trocou. A gente trocou a opinião em 35 minutos. Achei muito bom. Eu não sei. Caraca, hein? É bom, não é? Deve ser um recorde. Ah, eu te farei em duas, no mínimo. E aí a gente trocou e tal, e fomos. E aí foi muito engraçado que depois a gente falou, mano, cinco minutos antes daquilo acontecer, eu pensei, vai dar merda e vai ficar escuro. E deu, tipo, na hora. Mas é sempre muito importante, quando é um perrengue conjunto, né? Que tem uma pessoa que consegue ser racional, né? E, tipo, sair daquela situação. Porque imagina, se eu também entro em pânico ali, a gente já tá fudido. Eu tive um perrengue... Ah, tive vários, né? Mas outro perrengue automobilístico foi na Croácia. E aí esse foi de moto, não foi de quadriciclo. Foi de moto. Mas a gente também bateu. Nossa, eu agora tenho... Para de bater motos e quadriciclos. É, eu tenho que ficar... Tanto que quando eu fui pra Tailândia, eu aluguei moto com o Mark. E eu falei assim, Mark, cuidado, porque eu atraio acidentes. E, na verdade, eu acho que eu causo acidentes. Então, assim, cuidado. A gente foi muito tenso. A gente não bateu de moto na Tailândia, mas na Croácia. Foi a primeira vez que a gente estava andando de moto. Eu, a primeira vez de moto na vida. E a minha amiga, a primeira vez, estava dirigindo uma moto. E na hora que a gente foi alugar, você não precisa de carteira de moto. Você pode dizer só da carteira de motorista de carro. E aí a gente mostrou e o cara falou assim, Ah, vocês têm experiência? Mas como a gente queria alugar moto, a gente mentiu. A minha amiga falou, Ah, eu tenho... Eu tenho experiência numa coisa parecida. Que, no caso, era uma bicicleta. Meu Deus! Aí ela falou, não, eu sei, eu sei. Aí, beleza. Ela falou, Mari, faz o seguinte. Você me espera. Eu vou pegar a moto. Vou dar uma volta no quarteirão pra ver se eu consigo equilibrar e tal. Falei, tá bom. Aí foi. Menina, quando ela sentou na moto, ela acelerou. Sabe quando a moto faz, tipo assim, meio que empina? Aham. Aí eu, meu Deus. Olha onde que a gente vai andar. E com quem eu vou andar? E, assim, olhava pra gente. Tava gente de biquíni, chinelo e o capacete. Era gente, assim. Protegia a cabeça, mas mais nada. Se a gente caísse da moto... Cara, ia o corpo inteiro. A gente tava, literalmente, de short e biquíni na parte de cima, assim. Aí ela falou, não, pode subir, Mari. E a gente subiu. E aí ela dirigia a 30 por hora. E eu, meu Deus, tá muito rápido. Vai mais devagar. E ela, Mari, eu tô a 30. Mais devagar é melhor a gente ir andando. Aí eu, ai, eu tô com muito medo. Aí, na hora de fazer as curvas, o que acontecia? Ela fazia, vamos dizer assim, a curva pra direita. A pessoa que tá no carona vai pra direita também, né? Mas eu não. Eu era diferente. Eu ia pra esquerda. Então, cada uma ia pra um lado na moto. E aí, eu piorava. Porque quando ela diminuía a velocidade, por exemplo, no sinal. Ou até pra fazer uma curva mais fechada. Eu botava o pé no chão. Eu não conseguia não botar o pé no chão. E aí, atrapalhava. É reflexo. É muito. É reflexo de bicicleta, né? E aí, foi muito engraçado. Porque, assim, a gente andou muito tempo, assim, fazendo essas merdas. E não aconteceu nada. Até que a gente já tava no meio do dia. Já tinha pego, assim, o... Meio que o jeito, né? De andar de moto. Na verdade, não é uma moto. É uma scooter, né? Aquelas bem que andam, tipo assim, 60 por hora. E a gente tava, assim, já uns 40, 60. Até que a gente foi fazer uma curva também. Que era paredão de um lado e penhasco do outro. E um carro fechou a gente. Nisso que o carro fechou, o instinto da minha amiga foi o quê? Virar pra parede, não pro penhasco. Então, na hora que ela virou pra parede, a gente foi arrastando a moto e a gente na parede. Só que, de novo, o que eu fiz? Botei o pé no chão e fui passando a minha mão na parede como se fosse, sei lá, parar a moto, alguma coisa. Eu sei que a gente bateu. E aí, a gente foi, na verdade, de lado. A gente não bateu de frente. A gente foi meio de lado, assim. E aí, a minha amiga... A gente tinha acabado de trocar o capacete. A gente tinha trocado o capacete, sei lá, 10 minutos antes. Porque eu tava com aquele capacete que fecha na frente, sabe? Que tem, tipo, um vidrinho na frente. E ela tava com aquele, tipo, que é só um capacetinho pequenininho na cabeça, sabe? Que... Não protege a parte da frente da cabeça. Não. Só que como ela tava de frente, tava muito vento na cara dela. E ela falou, Mari, troca comigo de capacete. Eu falei, tá bom. A gente trocou. E quando a gente bateu, ela bateu de frente, com a cara de frente na parede. E eu não. Eu fiquei de lado. E aí, ela só virou pra mim, assim. E ela tava já com o capacete do vidrinho. Ela olhou, assim, pra mim. E ela olhou. E ela falou, assim, Mari, por favor. Diz que eu tô com todos os dentes na minha boca. E ela riu. E eu comecei a rir. E a gente, assim, a gente toda machucada. E eu rindo, 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 rindo. E ela, por que você tá rindo? Eu tô sem dente? Eu falei, não. Se você tivesse sem dente, ia ser a melhor viagem da vida. Porque, tipo, era o começo da viagem. E aí, eu fiquei pensando. Na viagem, era 40 dias de viagem. E isso era, tipo, assim, o, sei lá, o 15º dia. Imagina se ela tivesse perdido o dente, cara, da frente, na viagem. Ia torcer as suas focas. Ia torcer sem dente. Mas não, ela ia continuar viajando. Ai, eu ia fazer ela continuar. Porque ia ser melhor. Ia ser melhor. Ia ser, tipo, assim, Euro Trips. Aquele filme, sabe qual é? É. Ia ser, tipo, isso. Ia ser, tipo, se bebê não case, né? Tipo, um monte de coisa bizarra começa a acontecer. E aí, no final das contas, ela ficou com o joelho super inchado. A gente até pensou em assinar o seguro depois de uns dias, porque não tava desinchando. E ficou com a mão ralada, né? Tipo, a parte de cima aqui, onde segurava o guidom. Eu fiquei com uma das pernas raladas. Mas o que mais me incomodou foi que quando eu botei a mão na parede, a parede era de espinho. E eu não tinha visto na hora, né? E aí, a nossa mão ficou cheia. Quer dizer, o ombro dela ficou cheio de espinho. E a minha mão ficou cheia de espinho. Eu consegui tirar todos os espinhos menos um. Que ficou sobre a minha pele. E eu não conseguia tirar, porque doía muito. E eu não queria ser o seguro só pra tirar o espinho. Eu falei, ah, quer saber? Faltam só, tipo, 25 dias de viagem desse espinho aí. E aí, o espinho ficou na minha mão por 25 dias. Aí, quando eu tava chegando, assim, tipo, na hora de voltar pro Brasil, a minha mão já tava ficando um pouquinho inchada. Porque eu acho que a pele tava querendo espelir. Só que já tinha fechado a pele por cima do espinho. Então, eu tive, quando eu cheguei no Brasil, eu tive que fazer um cortezinho. Pra tirar o espinho. Mas, assim, esse foi o meu último perrengue automobilístico, assim. Depois é só a merda mesmo que acontece andando mesmo. Contei uma merda que acontece andando, então. Cara, uma das merdas que aconteceu andando foi em 2018. E foi, literalmente, porque eu inventei de andar num lugar que eu não deveria. Que foi na Tailândia. A gente, eu e os amigos, a gente queria cruzar uma das praias. E aí, você podia cruzar andando pela água, que batia, sei lá, no joelho, no máximo. Ou andar por umas pedras de concreto. E aí, não sei porquê, eu falei assim, ah, eu vou andar pelas pedras de concreto. É super tranquilo. Aí, os meus amigos, cara, vamos pela água. Eu falei, não, gente, é muito tranquilo ir pelo concreto. Eu e Mar, que a gente faz isso direto. Beleza, né? Eu toda confiante, liderando a galera. E assim, os meus amigos, assim, cara, vai dar merda, vai dar merda. E eu falei, não, vem, gente, vem. E eu lá, toda confiante. Acho que é por isso. Tava tão confiante, que obviamente deu merda comigo. E aí, eu tava de chinelo, andando nesses concretos. Até que eu falei assim, gente, tá muito fácil isso. Eu não sei porque a galera tava com medo, sabe? E aí, do lado, do meu lado direito, era o mar. Que batia mais ou menos no joelho. E do meu lado esquerdo, tinha, tipo, o arame farpado e tal. Porque era uma propriedade privada. E aí, eu pensando assim, falei, ah, qualquer coisa, se alguma coisa acontecer, eu pulo na água, sabe? Eu não tava com nada de, tipo, importo só o celular, né? Que molharia, mas, ok, botaria no arroz depois. Aí, clássico. Assim, se eu caísse em pé, ia ser tranquilo. Mas se eu caísse desajeitado, eu provavelmente molharia o celular. Aí, tá, andando daqui a pouco. Eu não sei o que aconteceu. Que, na verdade, eu sei o que aconteceu. Eu dei um passo. Da forma que eu dei o passo, o chinelo dobrou. E quando o chinelo dobrou, eu me desequilibrei, obviamente. E aí, em vez do quê? Me desequilibrei, vou pular na água. O que que eu pensei? Ah, vou segurar no arame farpado. Ai, ótimo dano. Segurei. Com a mão esquerda no arame farpado. Fiquei pendurada no arame farpado. E quando eu caí, que aconteceu, a minha perna ralou no concreto. E deu-lhe uma porrada no concreto. Aí, eu fiquei pendurada. Fiz força, ou seja, fiz força no arame farpado. Subi de novo pro concreto. Que eu não satisfeita que estava segurando o arame farpado. Eu quis voltar, em vez de largar e cair na água. Nossa senhora. Aí, eu fiquei branca, obviamente. Porque eu levei um susto. E os meus amigos falaram assim. Só que os meus amigos estavam conversando. Não viram o que aconteceu. E quando eles olharam pra mim, falaram. Mari, tá tudo bem? Porque tava andando meio estranha. Aí, eu falei. Não, é que eu acabei de ficar pendurada e tal. No arame farpado. Ele. Como assim? A gente não viu isso? Bom, gente. Acabou de acontecer. Aí, o pessoal. Mari, sua perna tá sangrando. Aí, eu olhei pra minha perna. Eu pensei que você ia falar. Mari, você tá sem uma perna. Mari, você tá pulando. Aí, eu olhei. Como assim? Quando eu olhei, cara. Meu joelho tava pingando sangue. Porque, tipo, deu um raladão que, tipo, ficou em carne viva. E aí, começou a sangrar muito. E eu falei. Gente, que engraçado. Eu não tô sentindo a dor, sabe? Eu não tava sentindo nada. Eu falei assim. Pô, e eu ainda... E eu na minha cabeça. Eu ainda segurei no arame farpado. Que engraçado. Quando eu olhei pra minha mão. Tinha um rasgadão na mão. E sangrando também. Aí, eu não sei se na... Tipo, eu acho que o meu inconsciente falou assim. Pronto. Pegou tétano. Aí, eu comecei. Aí, eu comecei. Os meninos. Mari, vamos descer pra água. Pra gente ir mais rápido, né? Porque eu tava andando muito lento pelo concreto. Tava com medo de cair de novo. Aí, nisso. Eu falei. Não, eu tô bem. Eu tô bem. Eu só não quero pegar tétano. Eu fiquei repetindo isso. Eu não posso pegar tétano. Eu não posso pegar tétano. E eu fiquei repetindo. E eu acho que deu um tilt na minha cabeça. Que eu desmaiei. E nisso que eu desmaiei. Antes que eu caí na água. Ou seja. Era melhor ter pulado logo na água. Ter pulado logo. Porque ia evitar todo esse problema. E nisso que eu caí na água. Desmaiada, obviamente. Os meus amigos pularam na água. E falaram. Ai, meu Deus. Ela tá desmaiada. E tipo assim. E é engraçado. Eu não sei se alguém aqui que tá ouvindo o podcast. Já desmaiou na vida. Mas eu já desmaiei três vezes. Não. Quatro vezes. Eu já desmaiei quatro vezes. E aí. Toda vez que eu desmaio. É muito bizarro. Porque assim. Parece que o meu corpo. Eu saio do meu corpo. E eu tô num lugar muito tranquilo. Como se eu estivesse no céu. Toda vez que eu desmaio. Eu tô num lugar muito branco. Tipo assim. A minha última lembrança. Antes de acordar. Tá tipo tudo muito branco. Eu tô de branco. E tipo. Tem uns coelhos do meu lado. É muito bizarro. Sempre tem coelhos. Sempre tem coelhos. É muito bizarro. Meu Deus. O que que é isso? Não sei. Eu vou. Não sei. É uma coisa muito estranha. E é sempre muito tudo branco. E aí. Eu volto sempre com tipo assim. Com aquele delay assim. Do tipo assim. Pessoas falando lento. Pessoas falando meio longe. Aquele delay de quando você tá voltando a vida. Né? Porque provavelmente ela tava morta. Aí. Com os coelhos. Com os coelhos. Aí. Eu só ouço assim o pessoal. Água. Água. Pra jogar na minha. Pra tipo assim. Botar na minha boca e tal. Aí uma pessoa. Que eu sei lá quem é. Que eu abro o olho. Tem uma pessoa botando água na minha boca. Tem uma pessoa que não são os meus amigos. E tipo. Não. Ela tá bem. Ela tá bem. Preciso levar pro hospital. Que não sei o que. Não sei o que lá. Aí eu. Literalmente. Levanto. Diva. Levanto. Tá tudo bem, gente. E continuo andando. Como se nada fosse acontecido. Aí o pessoal. Mária. Você tá bem? Eu falei. Tô bem, gente. Vamos continuar andando. Porque a gente tava indo fazer fotos de drone. Primeiras fotos de drone na minha vida. Eu não podia perder essa oportunidade. Falei. Não. Vamos continuar andando. Aí continuo andando. Dois minutos depois. Desmaiei de novo. Nossa. Mária. Você não tá bem. Você não tá bem. Falei. Tá. Então vamos continuar. Quando chegar no final da praia. Eu ligo pro Mark. Eu vou no médico e tal. Mas. Enquanto o Mark não chega. Vamos tirar aqui as fotos de drone. Aí. Ai que lindo e tal. Aí o Mark chegou. A gente já foi no médico. Aí tive que tomar a antitetânica. Eu já tinha antitetânica. Mas ela ia vencer em quatro anos. Aí a médica achou melhor fazer um boost da vacina. Porque tava muito, muito velho. Era me farpado. E aí pra não feliz que eu tinha que tomar vacina. Eu ainda tive que fazer raspagem. Então pra mim foi um perrengue tenso. Porque assim. Pra quem não sabe o que é raspagem. Eles pegam tipo uma esponja. E raspa mesmo o machucado. Pra tirar todas as impurezas. Então tipo assim. Às vezes quando é asfalto. No meu caso era concreto. E partes da ferrugem que tinha entrado. E eles raspam na carne viva mesmo. Assim. Jogam os negócios lá que arde pra caraca. E vai esfregando. E aí. Sem anestesia. Sem nada. Eu chorei muito. Eu gritava com a mulher tadinha. Eu gritava em português com a mulher tailandesa. Meu Deus. O que você tá fazendo? Você quer me matar? E o Mark desesperado. Dava pra ouvir os meus gritos lá de fora. Eu imagino. Foi muito tenso. Então tipo. Eu acho que esse assim. Talvez fosse esse o primeiro perrengue maior. Mas enfim. Mas é que o outro. Você achou que ia morrer né? É. Você não achou que ia morrer. Não. Eu achei que tipo. Eu tava diva assim. Caí e fui. Você achou que ia só socializar com os coelhos ali. E pronto. É. Tipo isso. E você. Tem mais algum? Cara. De andar. Eu queria uma pergunta. Você acionou o seguro saúde nesse acontecimento? Sim. A única vez que eu acinei o seguro. Nas duas vezes. Foi na Tailândia. Você acionou. Ô Tailândia. É Tailândia gente. Marcou. Encopipi as duas vezes. A primeira foi num outro perrengue. Que daqui a pouco eu falo. Mas esse eu tive que acionar por causa da vacina. E dos curativos. E aí cara. Pra mim foi muito. Muito. Muito bom ter tido o seguro saúde. Porque assim. É. Economizei muito. Quando eu vi a conta. Eu acho que teria dado. Pelas minhas contas. Porque foi em Tailândia. Foi no valor da Tailândia né? Teria dado mais ou menos em torno de. Nem sairia tão caro quanto geralmente pode ser. Mas seria em torno de 700 a mil reais. Sim. Nossa. E você pagou quanto pelo seguro? O seguro tem. Ó. O seguro de três meses na Tailândia. Tinha pago 470 reais. 470 reais. Pra quatro. Pra três meses. E incluía bagagem. Incluía todas essas questões de curativo e tal. Então eu não paguei nada. E o meu seguro. Como eu não tava numa situação de emergência. O que eu fiz foi entrar em contato com o seguro. Pedir pra eles liberarem. E depois eu fui atendida. Então eu não precisei pagar nada. Não precisei pegar reembolso. Nem nada. Sabe? Uhum. Legal. Então pra mim foi muito bom. E eu tipo assim. Recomendo todo mundo a ter seguro viagem. Porque a gente nunca sabe. Sabe? Tipo de imprevisto. A gente sempre acha. Ah. Eu sou cuidadosa. Cara. Eu também sou cuidadosa. Meu chinelo dobrou. E eu fui parar no hospital. Sabe? Cuidadosa. Ela anda de quadriciclo no penhaço. Eles falam que é cuidadosa. Cuidadosa. Eu tô abrindo o chinelo e caí. É. Mas foi. Eu recomendo. A Seguros Promo. Que é a que eu uso. Ah. Tem sempre descontos. Então tipo assim. O Vida Mochileira. Por exemplo. Tem desconto de 5%. Se você usar o Vida Mochileira 5. Dá 5% de desconto. Mas dependendo da época do ano. Tipo assim. Sempre que tem. Detas festivas. Tem desconto de 15%. Você consegue até 20% de desconto em seguro viagem. Pra você ter tipo tranquilidade na tua viagem. Sabe? Nossa. É muita tranquilidade. Eu usei o meu também na Bósnia. Eu tava com uma. Eu saí da Inglaterra. Na verdade. Cinco meses antes disso acontecer. Com um problema no ouvido. Meu ouvido tava eternamente. Aliás. Ele tava eternamente inflamado. Por causa de um outro perrengue. Que depois eu conto. Mas. E aí tipo assim. Quando você dorme em hostel. Eu fico usando. É. Tapa ouvido né. Earplugs. Como é que fala em português? É. Tapa ouvido. É. Então. Por causa do barulho né. Pra eu poder dormir. Eu moro em hostel. Então. É necessário. E aí aquilo tava piorando muito. Velho. Meu ouvido tava muito cagado. Muito cagado. Tipo. Fedendo. Tipo. Eu espero que ninguém esteja assistindo esse podcast. Enquanto está comendo. Tipo. Eu devia ter falado isso no início. Fedendo. É. É um ouvido bem fedido. Penso. E aí eu tive que usar. E aí tipo. Eu fui no hospital. Na. Na. Sarajevo. É. E tipo. Mano. É o negócio que é mais foda. Assim. É a língua né. Cara. Porque a tranquilidade. De que a gente tem o seguro. É muito legal. Tipo. É muito. É. A tranquilidade. Até tipo. Eu não sabia aonde que eu ia. Pra procurar um médico. Sabe. E o meu seguro. Que é o Safety Wings. Que é um seguro. É. Que renova mensalmente. E você paga ele mensal. É. Ele é feito pra digital. Pra. Nômedes digitais. Né. Uhum. E. Ele. Ele tem. Você coloca lá a cidade. Que você precisa de assistência. E ele te mostra a lista. Né. De médicos e tal. Não sei se a Seguros Promo tem isso também. Deve ter né. Sim. Sim. E a lista de médicos. Que falam inglês e tal. Tipo. Em Sarajevo não tinha um que falasse inglês. Mas ele deu lá a lista dos lugares e tal. E aí eu fui lá. E tipo. Foi muito tranquilo. Cobriu as medicações também. Então tipo. Era o que era pra ter sido talvez um perrengue muito maior. Por causa do seguro. Foi um perrenguinho. Perrenguinho. E você falou de ouvido. Eu tive um. Também na Tailândia. Foi quando eu assinei a primeira vez o seguro viagem na minha vida. Foi por causa desse. Eu fui pra Tailândia na verdade em 2018. Pra fazer um curso de mergulho. E aí a gente tinha feito 19 horas de voo. É. Até chegar na Tailândia. Saindo de Londres. Aí tá. Chegamos. Cansado. É só o pó da rabiola. Aí a gente. Foi dormir. No dia seguinte a gente fez o curso. O primeiro dia de curso de mergulho. A gente estava super animada. E tal. Nananã. Fizemos o curso de manhã até a tarde. E aí cheguei em casa. Fui tomar banho. Aí sabe quando cai água no seu ouvido durante o banho? Hum. Aí eu tinha acabado. Não. Aí você fica com aquele meio que tá tapado o seu ouvido. Você fala assim. Ah. Quero tirar água. Geralmente você dá uns pulinhos pro lado pra tirar água. Mas eu tinha acabado de fazer o curso de mergulho. E o que eu tava acostumada no curso? Ah. A equalizar. Então eu fazia tipo assim. Segurava o nariz. E dava tipo uma pequena assopradinha. Pra tipo assim. Estalar o ouvido, né? E aí. Eu basicamente fiz isso na superfície. Só que eu fiz com muita força. Muita força. O que que eu fiz? Expandi o meu ouvido. O meu ouvido. O tímpano. Aham. Expandi o tímpano. Cara. Eu nunca senti tanta dor na minha vida. Sério. Eu achei que tipo assim. Não. Eu nunca tive filho. Mas cara. Foi uma dor bizarra. Que eu fiquei acordada das 10 da noite. Às 8 da manhã. Eu não dormi de verdade. Aí eu cheguei de manhã. Eu falei pro Marco. Marco. Eu não tô conseguindo viver. Não consigo. Eu preciso ir no médico pra ver o que aconteceu. Porque eu tenho certeza que eu fiz merda. E aí. Eu não estourei. Eu só expandi. Então. Por exemplo. O tímpano fica. Vamos dizer que ele fica no meio. Quando você mergulha. Ele entra. Por causa da pressão. E quando você tá na superfície. Ele volta pro meio. O que eu fiz. O que eu fiz. Foi instalar ele. Pro lado contrário. Então tipo. Foi pra fora. E aí. O médico ouviu. E tal. Aí ele bateu uma chapa lá. Ele fez. Eu assinei o seguro. Falei. Olha. Você expandiu. E tal. Você vai ter que ficar pelo menos 5 dias. Sem mergulhar. Falei. Mas eu cheguei ontem. Para fazer o curso de mergulho. Como é que eu vou ficar 5 dias sem mergulhar? Não vai rolar. Aí. Eu. O Marco começou a ler na internet. Eu comecei a conversar com vários mergulhadores. Falei. Mariana. Isso sempre acontece. E tal. Tipo assim. Isso é normal acontecer. Aí o Marco começou a ler na internet. E ele viu. Que geralmente os mergulhadores. Quando tinham problemas. De expansão do tímpano. Pro lado contrário. Mergulhavam. Justamente pra equalizar. Voltar. Pra voltar. Então como o meu tímpano. Quando eu tava pra fora. Expandido pra fora. Eu mergulhei. E aí. O meu instrutor falou assim. Mariana. Vai com calma. Vai equalizando com calma. Se não tiver dor. A gente continua. Então a gente foi pra um lugar. Que tinha cinco metros de profundidade só. E aí eu fui equalizando com a pressão do mar. E voltando o meu tímpano pro lugar. Então assim. Olha. Com o mergulho eu consegui voltar pro lugar. E foi tipo tranquilo. Aí depois eu não tive mais dor nenhuma. E continuei mergulhando assim. Hoje eu faço até trinta metros sem dor nenhuma. Tipo equalizo normalmente. Quer dizer. Não ficou nenhuma sequela. Não. O máximo que eu fui até hoje foi trinta metros de profundidade. Então. Não tive nenhum problema com essa questão. Mas realmente foi tenso. Foi tenso pra caraca. Dói né mano. Tipo. O meu que ocasionou. O meu perrengue que ocasionou a minha infecção crônica de ouvido. Foi. Eu tava no Japão. Fui num festival de música no Japão. Nas montanhas. Negócio mais legal e tal. E aí eu fui. Eu não sei vocês ouvintes como é que vocês são quando você vai no show. Mas eu vou pra galera. E eu vou nas rodinhas. E eu quero. É caos. E eu tô ali na minha rodinha feliz. Ali no show e tal. E aí tipo veio um cara sendo carregado pela multidão. Sabe. Tipo crowd surfer né. E aí o que que acontece. Esse cara ele chutou a minha cabeça de cima. Ele veio por cima de mim. Só que o pé dele veio com tudo na minha cabeça. O meu pescoço virou assim. E tipo eu ouvi um barulho assim. Um crack. E aí tipo eu. Tá. Aquele momento segundos depois né. Tipo você para e você fala. Bom deixa eu ver aqui. Eu tenho o pescoço. Tá aqui. Minha cabeça tá no lugar. Aí eu fui olhando. Bom. Tô com dor. Mas não é muito e tal. E ainda continuei no show. Claro. Não fui pra rodinha. É. Prioridades na verdade. E eu continuei no show. Eu não fui mais pras rodinhas. Mas eu fiquei mais atrás assim. E tá. E aí depois eu falei. Bom. Vou agora no médicozinho do festival né. Só que o contrário que muita gente pensa sobre o Japão. É que as pessoas no Japão não falam inglês. E aí entro eu bonita no. É um trailerzinho assim. De primeiros socorros né. E eu tô tentando explicar pra mulher. Tipo bateram. Bate a cabeça. A cabeça. A cabeça. Eu não sei o que que ela entendeu. Eu só sei que eu saí de lá com um adesivinho quente no meu pescoço. Um salompas. Isso. Basicamente isso. Tipo eu tava com uma concussão. E ela me deu um adesivo no pescoço. Aí eu saí de lá. Falei. Bom. É isso né. Cansei de explicar. Vamos lá. E aí tipo nesse festival que era na montanha. Tinha um riozinho assim. Que passava. Aí eu fui pro rio. Botei minha cabeça na água. Sei lá. Tipo deitei. Não era um rio fundo né. Que era um córregozinho assim né. E aí eu botei a cabeça na água. Deitei lá. Tipo. Aí tá. Me senti bem. Falei pro meu amigo que tava comigo. Ah. Tô bem. Vamos ver o próximo show. Beleza. Fomos ver o próximo show. E aí tipo tinha. Eu lembro que eu tava olhando o palco. E atrás tinha umas árvores assim. E aí eu tô olhando o palco assim. E tal. Era um show do Bonobo. Que é uma música meio eletrônica e tal. Eu acho que é aquela música eletrônica. Eu não sei o que aconteceu velho. As árvores começaram a se mexer. De uma forma muito estranha. Filha. Aqueles negócios. Tinha drogas no seu pescoço. Tinha drogas. Era um band-aid de maconha. É. Mano. As árvores começaram a dançar. Começou uma coisa muito doida. Eu olhando aquilo. Gente. Eu não tô bem. Não tá certo isso aqui. E aí eu fui olhando. Aí eu falei. Meu amigo. Cara. Eu. Acho que eu preciso deitar. E aí ele. Não. Tá tudo bem. Isso aqui. Eu não. Tá tudo bem. Eu vou ali pras redinhas. Lá no meio da floresta. Lá tinha as redezinhas. Eu falei. Vou deitar na rede. E vou ficar de boa lá. Aí eu fui pra rede. E cara. Quando você tem compulsão. Você fica com uma vontade muito grande de dormir. E aí eu só queria dormir. E aí eu deitei na rede. Mas não é recomendado dormir. Eu não sei, cara. Mas eu não consegui aguentar. Juro. Era uma coisa assim. Se eu não deitar agora. Eu vou cair aqui no chão e dormir. E não é uma sensação de desmaio. Que vem do nada. Sabe? Você tá vendo que aquilo tá acontecendo. Você fala. Mano. Eu não tô conseguindo ficar acordada. É uma sensação muito esquisita. E aí eu deitava na rede. Eu dormia. Dormia. E aí eu abri o olho. Eu tipo. Mano. Eu preciso levantar. Tava ficando escuro já. E frio. No meio do nada. Tinha gente em volta e tal. Mas eu falei. Mano. Eu preciso voltar pra minha barraca. Pra eu dormir pelo menos na barraca. E aí eu tipo. A muito custo. Eu consegui levantar. Acabei largando meu celular na rede. Mas é Japão, né gente. Depois tava lá. Ninguém pegou. Mas aí foi muito engraçado. Porque eu saí andando. Pra encontrar a minha barraca. E eu. Com a concussão. Totalmente louca. Não consegui encontrar a minha barraca. Por nada nesse mundo. Eu ia pra um lugar. E eu tipo. Falando. Mano. Era por aqui. Mas eu não consigo me lembrar. Onde é que era. Tipo. Onde que eu tô indo. E aí eu comecei a sair do festival. Tipo. Tava pegando a estrada já. Tipo. Não. Não. Não é aqui. Aí eu lembro que eu fui comprar uma água. E aí tipo. Eu tentava pegar a água. Mas aquelas. No Japão. É cheio daquelas maquininhas. De comprar bebida. Só que mano. É muito difícil. Tá tudo em japonês. E você ainda conta um dito. Com a cabeça. Bateu a cabeça. Eu comprei um negócio muito ruim. E aí eu falando. Não. Isso aqui não é água. O que aconteceu? Eu acabei voltando. Para as luzes. Que era a única coisa que eu conseguia ver. Que era um dos palcos. E tava tendo um show da Bjork. E aí. Eu cheguei. Eu fui lá. No show da Bjork. E aí eu deitei no chão. E dormi. No meio do povo. E aí eu dormi de novo. E aí levou umas pisoteadas na cabeça. E pronto. É. Pra melhorar. Né. Exatamente. Eu acordei com os fogos. Porque era o último show do festival. E aí tocou. Teve fogos de artifício. Eu acordei com os fogos. E aí finalmente eu consegui encontrar a minha barraca. E aí nesse momento. E ela tava na sua frente o tempo todo. Não. Tipo. Ela tava longe. Mas eu cheguei perto até. Só que era assim. Era um caminho. Não era difícil. Só que. Eu não sei. Cara. Quando você bate a cabeça. O cérebro tá falando assim. Não. Não. Conte comigo nesse momento. Se vire. E aí. Por causa disso. Tipo. Eu voltei pra Inglaterra. Uns dois dias depois. E o meu ouvido começou a sair um líquido do meu ouvido. Depois disso. E nunca mais parou. Tipo. Até hoje. O meu ouvido é inflamado. Por causa dessa. Que eu bati a cabeça. Caraca. Muito que esquisito. Né. Muito. E aí. E aí. Assim. Só pra listar aqui. Outros perrengues. Sem aprofundar muito. Que senão a gente vai fazer cinco horas de podcast. É. Eu já. Eu já tive dor de barriga. Durante o Del Rio. Da Estrada da Morte. Na Bolívia. Então eu tava descendo a Estrada da Morte. E aí. Começou a me dar dor de barriga. E eu tava cheia de roupa. E eu tenho claustrofobia. Então. Sabe quando você. Tá assim. Na portinha. E eu vou me cagar. E aí. Eu comecei a ficar muito nervosa. E eu tenho claustrofobia. Eu tava cheia de roupa. E com aquele. Com aquela. Com capacete. Que fechava todo. Eu comecei a ter. Tipo assim. Ter esse número do pânico. E aí. Eu tive que parar. De descer. Só falei pro cara. Da. Que tava atrás de mim. Que era o guia. Falei assim. Eu preciso. Sentar em algum lugar. Pra mentalizar. Pra eu não cagar. Porque assim. Eu consigo. Achei que você falou. Preciso sentar. Pra cagar. Não. Eu consigo. Não. Eu sou uma pessoa. Que eu consigo controlar. Tipo assim. A não ser que seja uma caganeira. Muito. Tô meio. Tô meio laxante. É uma coisa. Mas se for uma caganeira. Que tá vindo. Tipo assim. De dor de barriga mesmo. Eu consigo mentalizar. Eu faço umas coisas assim. De mentalizar. E aí. Eu consigo segurar. Ou eu acho. Que era pelo fato. De eu estar com a claustrofobia. Tava piorando a situação. Entendeu? Aham. E eu tava tomando muito chá de coca. Que era. Que dizem que é melhor. Tipo. Não só a altitude. Mas também. A questão da barriga e tal. E aí. O cara parou. Assim. Eu tirei. Eu fui tirando toda a minha roupa. Assim. No meio da parada. Tipo. A vanzinha voltou pra me pegar. Porque a galera continuou descendo. De bicicleta. Né? E eu fui tirando a roupa. E tirando o capacete. Tudo. Assim. E o cara. Não. Espera a van. Eu falei. Não posso. Eu tenho que tirar. Eu tô me sentindo muito presa. E aí. Entrei na van. Esse foi um dos perrengues. Assim. Que eu achei que realmente. Que fosse passar vergonha. Me cagando. Graças a Deus. Não me caguei. Não me caguei. Mas foi um perrenguinho. Assim. Eu já tive o perrengue. De acabar dinheiro. Numa viagem. E ter que comer por dois dias. O mesmo sanduíche. Então. Tipo assim. Eu peguei o sanduíche. Dividi em três. Comi no café. Comi no almoço. Na janta. E no café da manhã. Do dia seguinte. Foi tenso. Foi na capa dócia. E aí. Como eu tinha acabado o dinheiro na viagem. Eu tive que pegar carona. Porque eu não tinha dinheiro. Para fazer os passeios. E aí. Nessa viagem também. Como acabou o dinheiro. Eu não consegui pagar hostel. Para dormir a última noite em Istambul. Tive que dormir. Sei lá. Dez horas no aeroporto. No chão do aeroporto. Para esperar o voo. Tive a multa de Viena. Que a gente já contou. Num dos podcasts. Que eu levei a multa. De dinheiro. Não foi? É. Que eu não paguei. No episódio 2. Que eu não paguei a porcaria do ticket do metrô. E levei multa. E teve a questão que eu desmaiei. Por estar desidratada na Tailândia também. Nossa. Na Tailândia. Na Tailândia. A Tailândia marcou a minha vida nos hospitais. Conheceu todos os hospitais da Tailândia. Mas na Tailândia eu me alimentava muito mal. Porque eu não gosto de comer coisa apimentada. E aí o que aconteceu foi que eu estava me alimentando muito, muito, muito mal. E eu mergulhava todos os dias. Quatro vezes por dia. Então à noite eu estava muito cansada. E tinha comido muito pouco. E na Tailândia eu tinha emagrecido seis quilos em um mês. Aí eu sei lá. Eu estava olhando para o Mark e assim. E eu sei que eu não vou desmaiar. E eu tenho pressão baixa. Então a coisa que você tem que fazer é colocar sal debaixo da minha língua. Eu sempre ando com sal na minha bolsa, inclusive. E eu estava olhando para o Mark e cortando assim o frango. E eu falei assim para ele. Eu vou desmaiar. Pego sal. Aí ele. Oi? Quando ele falou. Oi? Eu estava no chão. Eu estava no chão. Joguei a... Porque eu estava cortando com a faca. Então tipo assim. Quando eu caí. A faca caiu do meu lado. Ele é por cima. Olha só que perigo. Aí eu caí. E foi muito engraçado. Porque de novo. Sonhei que estava no negócio branco. Com os coelhos lá. E quando eu acordo. Eu estava o Mark. Com a cara mais assustada do mundo. Olhando. Segurando a minha cara assim. Acorda. 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 E aí eu olhando para o Mark. E está tudo bem. Tipo assim. Porque quando eu volto do desmaio. Eu volto muito tranquila. Eu volto muito zen. E aí está tudo bem, Mark. E aí quando eu olho para o meu pé. Tem uma tailandesa fazendo massagem no meu pé. O quê? Aí o que está acontecendo? Aí a moça. Não. Está tudo bem. E ela falando. Massagem. Aí uma outra tailandesa. Trouxe um negocinho de tipo menta. Para eu cheirar. Para eu acordar. Foi muito engraçado. Aí eu comecei a tomar eletrólitos. Que é tipo o Gatorade. Né? Para me dar energia. Assim. E teve assim. É. Perrengue. De excesso de bagagem. Quando eu viajava. É. Super pesada. Com 50 mil malas. Eu tive que pagar peso extra. Aí foi um. Uma merda. Porque eu perdi dinheiro mesmo. Por idiotícia. E. E os últimos assim. Foi. É. Que eu lembro. De perder o voo. Em Nova York. Estando no aeroporto. Isso para mim foi pior. Eu cheguei no aeroporto. Quatro horas antes. Fiz o check-in. E aí eu fiquei esperando amigos. Os amigos atrasaram. E eu perdi. Não. Eu nunca. Jamais. Perder um voo assim. Foi. Aquela né. É a última. Depois. Nunca digo nunca. Como eu. Como eu já tinha feito o check-in. Eu estava no aeroporto. E aí. Na verdade. Foi o seguinte. Eu esperei os amigos. A gente. Na hora de passar. Eles iam também no mesmo voo. A gente. Foi passar na segurança. E a segurança estava muito. A fila. Então começaram a chamar os nossos nomes. Só que a gente não conseguiu passar na segurança. A tempo. E quando a gente chegou na porta. Do portão de embarque. Eles tinham acabado de fechar a porta. A gente falou. A gente está aqui. Eles. Não. Mas a gente já fechou a porta. Mas o avião está ali. Deixa a gente entrar. Não. Vai ter que esperar o próximo voo. O próximo voo. Era 10 horas depois. A gente teve que ficar 10 horas no aeroporto. Esperando o próximo voo. Foi bem. Eu odeio perder voo. E eu. E eu estando no aeroporto. 4 horas antes. Eu consegui perder o voo. Esperar mais 10 horas. Tem noção? Esses seus amigos. Se eu fosse eles. Eu pagava. É. Se eu fosse eles. Eu pagava a sua passagem. É. Não. E aí. Ficamos lá. Ficamos lá. Ficamos lá. Foi legal que a gente pôde interagir um pouco mais. E perdi. Por último. Eu perdi um voo. Por idiotice mesmo. De não saber. Ver o. De não saber ver a passagem direito. Porque era meia noite a passagem. Ai. Eu adoro essa história. E para mim. Meia noite é final do dia. Vai gente. Acreditem. Meia noite é o começo do dia. Eu tenho um perrengue muito engraçado relacionado a isso. Mas ele não é meu. Então eu acho que eu não posso contar. Cara. Mas esse foi. Para mim foi o pior assim. Eu me. Senti tão culpada. Eu. Eu. Sério. Eu me chamei de idiota por 50 mil vezes. Eu chorava. Mas eu chorava de raiva. Porque. Eu. A passagem era dia 19. Meia noite. Você tinha que estar dia 18. A noite. A noite. Isso. Porque eu ia viajar dia 19. Meia noite. Só que para mim. Quando eu vi na passagem 19. O que eu entendi? Eu tenho que estar no aeroporto. 3 horas antes. No dia 19. Então eu vou chegar no aeroporto. Isso. 9 horas da noite. No dia 19. Mas não amiga. E foi muito engraçado. Porque eu descobri. Fazendo check-in. E eu tentei fazer o check-in. E estava assim. O seu voo já partiu. Eu. Como é que meu voo já partiu gente? Eu estou fazendo check-in. Eu estou aqui ainda. Como é que o voo já partiu? E eu senti. Você não pode mais fazer check-in. O voo já foi. Aí eu. Marque. Marque. Meia noite. Do dia 19. É quando? Aí eu. Marque. Ué. Daqui a pouco. Aí eu. Não Marque. Já foi. Como é que meia noite já foi gente? Se a gente está no dia 19. Aí a gente parou. Olhou um para o outro. Puta. Dia 19. É o início. Tinha que estar lá. Tipo. O avião saiu. Meia noite. Aí o coração para. O coração para. Liga para as companhias. Tive que pagar 200 libras. Para entrar no próximo voo. Que foi dois dias depois. Sério. Eu chorei muito. Mas na moral. Podia ser mais. Um voo. Podia. Comprado de última hora. Do Brasil para a Inglaterra. Mas é porque eles conseguiram me realocar na mesma companhia aérea. No mesmo voo. Só num dia diferente. Aham. Quando eu estava vendo em outras companhias aéreas. Eu estava saindo por 700 libras. Nossa. Esse é porque eu escolhi na mesma companhia aérea. E é. Eu não sei. Eles deram desconto. Aham. O Marque deu um biruleibe lá de algum jeito. E o Marque que ligou. Porque eu só consegui chorar. O Marque assim. Mariana. Qual o seu passaporte? Eu não sei. Eu só chorava. Eu só chorava. Eu no canto da sala. No canto da sala. Olhando para a parede. Batendo a cabeça. Chorando. Era eu. Meu Deus do céu. Cara. É. Perder o voo para mim é um dos piores perrengues. Eu já perdi. Na minha viagem recente. Eu já tinha perdido um antes. E aí eu tive que ir para um outro aeroporto em Berlim. Mas isso faz tempo. Mas na minha viagem recente. Eu perdi um. Agora é para Barcelona. Por lezer. Cara mesmo. Eu sou muito leza. Quando o meu voo é de manhã. Velho. É muito difícil para mim. Porque eu de manhã. Eu não presto. Eu. É que nem quando eu bati a cabeça no Japão. Sabe. Eu não sei. Onde é que é a minha cama. Sabe. É. Mas eu tive uma vez. Um perrengue de viajar bêbado. Eu não sei se você já viajou bêbado na sua vida. Nunca faça isso. Cara. Não. É horrível. Eu peguei um voo da Nova Zelândia para a Inglaterra. Bêbado. E aí. Tipo. Para piorar tudo. Eu estava com uma bagagem de mão. Só que passou o peso. E aí. O cara pedindo para eu esvaziar a minha mala. E eu. Tipo. Bêbada. Tentando. Julgar. O que eu podia tirar da minha mala. Tipo. Mano. Eu larguei um monte de coisa. Tipo. Uns perfumes caros. Que eu tinha. Eu larguei uma. Uma necessaire muito boa. Que eu tinha. E cara também. Larguei para trás no aeroporto. Porque eu fui. Nunca façam isso. Gente. Eu não. Não recomendo. Mas depois você fica mó zonzo no avião também. Depois é horrível. Eu tive também. De avião. Ia ser um perrengue um pouco mais sério. Mas eu já tive embolia pulmonar. Por causa de avião. Mas isso. Sei lá. Talvez seja uma história para outro podcast. Acho que esse vale. Esse vale. Porque eu acho que é importante falar sobre isso. E o que está te causando. O que afeta a tua vida agora. É um problema de saúde sério. Então a gente pode falar no outro. Causados por viagem. Causados por viagem. E muito anticoncepcional. E eu tenho dois também. Que eu lembrei aqui. Os dois tem a ver com sol. Eu acho que quando a gente mora na Inglaterra. Quando a gente. Porque a Inglaterra não faz muito sol. Gente. Vocês não sabem disso. Lá chove muito. E aí a gente viaja. A gente fica emocionado. Quando tem sol. Então. Eu uma vez. Estava na Itália. E fui para o Vaticano. E eu falei. Cara. Ia ser muito legal. Se eu desse a volta no Vaticano a pé. Porque eu ia ter dado a volta. Num país a pé. Olha só que coisa legal. De se falar. E aí fui eu. Linda. Em agosto. 35 graus. O sol do caralho. Dar a volta no Vaticano a pé. Só que o Vaticano. Ele é o menor país do mundo. Mas ele ainda é grande. Foram tipo umas 4 horas. Eu saio muito queimada de sol. Tipo. Com bolha. Insolação. Isso. Insolação. E com bolha no ombro também. E a outra vez que eu tive bolhas no ombro. Foi em outro show. Dessa vez na Austrália. E cara. Austrália em fevereiro. É o verão lá. Em fevereiro. É. Tipo. Estava fazendo 45 graus. E eu tava num show do lado de fora. Ele era descampado. Ele era descoberto. E mano. Não tinha pra onde correr. Não tinha sombra. E a gente ali. Esperando a banda começar. E tal. E muito sol. E muito sol. E falando. Mano. Eu vou morrer. Eu vou entrar em combustão. Daqui a pouco. E é muito engraçado. Porque os australianos estão muito acostumados. Então eles estão vendo ali. A gringa. Tipo. Morrendo. É a mesma sensação que os brasileiros têm. Quando vê um gringo. Todo camarão. Na praia. Não no Rio. Eu tava lá. Tipo. Mano. Eu vou morrer. E aí eles começaram a me abanar. A me dar água. A me dar comida. A me dar chapéuzinho. Não sei o que. Mano. Foi engraçado. Mas eu fiquei com cicatriz das bolhas no ombro. Ficou. É. Eu vi. Então é. Use produtor solar, gente. E. É isso. Mas assim. Falando sobre perrengue. A gente falou que uma viagem bem vivida. Tem sempre algum perrengue pra contar. Porque vira história. O que que o perrengue já te ensinou? Cara. Eu acho que o perrengue é uma coisa que dá mais segurança na gente. Assim. Sabe. Quando você vê que você consegue passar por situações difíceis. E depois rir dessas histórias. Tipo. Pra mim esse é o maior aprendizado. Assim. Eu tenho muito mais segurança em mim mesma. Por causa dos perrengues. E tipo. Quando eu vejo que alguma coisa vai dar errado. Ou sei lá. Por exemplo. Eu perco o meu cartão. Tipo. Isso acontece com uma certa frequência. E eu já sei. Tipo. Ah. Eu só peço outro. Eu não entro em desespero mais. Sabe. Eu acho que. Esse negócio que eu falei. Eu entro num modo muito solução. Assim. Veio de experiência. Assim. Sabe. De eu saber. Tipo. Tá. Não adianta eu entrar em pânico. Não adianta eu chorar. Gritar. Eu preciso sair dessa situação. O que que eu tenho que fazer pra sair. Sabe. E. E é isso. Tipo. Eu acho que eu aprendi também. Quando eu tô num perrengue com outra pessoa. É isso. Tipo. Saber. Controlar. Não controlar num jeito ruim. Assim. Mas acalmar a pessoa que tá com você. E tipo. Tentar. Porque. Cara. Se. O pior coisa. É ter perrengue com alguém que tá em pânico do seu lado. Né. Mano. Porque. Você pode acabar sendo afetado. E entrar em pânico também. Né. Mas é. Cara. Viajar. Faz parte. E é isso mesmo. E te faz crescer. E te faz. Os perrengues que pareciam muito grandes pra você antes. Vão parecer muito pequenos. E. E é assim que a gente evolui na vida. Eu acho. Não. Eu concordo super que os perrengues fazem a gente crescer. Principalmente. Assim. Se tornar uma pessoa mais resiliente. Então. Eu acho que a gente. Acaba sendo aquele tipo de pessoa que tipo assim. Tá. Beleza. Aconteceu isso. O que que eu posso. Fazer agora. Você acaba se tornando mais criativo. Nossa. Porque eu acho que você. É aquilo né. Isso tá acontecendo. Não tem como mudar essa realidade. O que que eu posso fazer então. Pra melhorar essa realidade. E quando. Quando eu paguei. Os duzentas. Duzentas libras. Eu só falava assim. Meu Deus. Eu perdi dinheiro. Perdi dinheiro. Mas cara. Foi o que você falou. Só perdeu duzentas libras. Poderia ter sido muito mais. Então a gente acaba. A perspectiva. Acaba mudando. Você acaba vendo as coisas. Com uma perspectiva diferente. Depois que você enfrenta um perrengue. Então coisas que por exemplo. Às vezes te fariam parar. Numa próxima viagem. Agora você olha e fala assim. É isso? Filho. Pode mandar mais cinco vezes. Que isso aí pra mim não é nada. Então eu acho que você. Isso. Você se torna sim. Uma pessoa mais autoconfiante. Como você falou. Uma pessoa que você. Você sente que você é capaz. De fazer as coisas. Então. Você. Parece que você é sem limite. Depois que você vence o perrengue. Você fala assim. Meu filho. Não tem nada que me pare agora. Isso. Exatamente. Isso pra mim. Era perrengue. Agora eu quero ver o que vai ser perrengue. Aí vem um outro. Aí o universo. Você quer ver o que é perrengue? Aí vem o outro. Aí você fala. Meu Deus. Aí ele pega. E literalmente esfrega a sua cara no asfalto. Mas eu acho que. Que é isso. Assim. A gente. Não que eu diga. Tipo assim. Ah. Que vem perrengue. Eu tô sempre sorrindo. Ai que legal. Perdi dinheiro. Uhul. Não. Choro pra caraca. Eu tipo. Me sinto super culpada e tal. Mas eu acho que assim. Tá. Beleza. Resolveu. O que. Aí depois que isso acontece. Você olha praquilo. E tenta extrair alguma coisa. Eu acho que é muito importante. A gente olhar. Depois pra aquele perrengue. E ver. Como é que a Mariana saiu disso. Como é que a Andréia fez aquilo. Como é que o fulano. Saiu. Como é que foi a reação daquela pessoa. Eu acho que isso é muito legal. Depois que acontece o perrengue. Você olhar. E ver qual foi a sua reação. Sabe. E outra coisa que eu acho. Muito importante falar. É que. A gente às vezes fica se culpando. Tipo. Uma reação melhor. Ou uma solução melhor. Mas naquela hora. Naquele momento. A reação que você teve. Ou a solução que você teve. Era melhor que você podia ter. É injusto. Porque foi a que você tomou. Porque foi a que você tomou. Se tivesse uma solução melhor do que aquela. Com certeza você teria tomado uma solução melhor. É injusto você julgar a sua cabeça naquele momento. Agora que você tá de boa. Exatamente isso. E eu ouvi uma vez. Na minha palestra. Uma mulher falando sobre isso. Eu falei. Cara. É brilhante isso. Porque um. Agora a gente já passou por isso. A gente já sabe como resolver. Então é muito mais fácil. A gente falar assim. Ah. Eu não faria isso. Agora é super fácil. Eu falo assim. Gente. Meia noite começa no início do dia. Mas se não tivesse acontecido isso comigo. Eu teria até hoje achado que meia noite é o final do dia. Sabe qual é? É. E provavelmente em algum momento da minha vida. Eu ia perder. Eu ia perder. E foi muito interessante. Porque depois eu fiquei refletindo sobre isso. E pra quem não sabe. O Vida Mochileira. Ele é um blog de viagens. Que fala sobre viajar barato e tal. E eu fui falar sobre isso. No Instagram. Pras pessoas. Porque eu falei. Ah. Vou falar sobre o meu perrengue. Porque vai ver que tipo. Vai alertar alguém. E foi bizarro. André. Quantas pessoas me mandaram mensagem. E falaram. Mária. Ainda bem que você falou isso. Porque eu ia perder o meu voo daqui a duas semanas. E muita gente. Eu percebi que muita gente tinha a mesma sensação que eu. Falei. Pronto. O meu perrengue foi. Entender que eu não tô sozinha nisso. E que eu pude ajudar outras pessoas. Então tipo. Pra mim. Pra mim. É interessante olhar pro perrengue depois. Não julgando. Mas tipo assim. Entendendo o quão legal foi a solução que eu tive naquele momento. Porque era a melhor solução que eu podia ter tido. Isso. E o perrengue. Ele te dá responsabilidade também. Eu acho. Quando eu era mais nova. Eu não me lembro assim. Exatamente. Mas eu acho que eu cheguei a viajar sem seguro saúde. Sabe. Era dessas assim. Tipo. Ah. Não vai acontecer nada. Eu não vou usar. E tal. E tipo. Quando a gente tem o perrengue. A gente tem que usar. A gente aprende a valorizar aquilo. E até também. Isso nunca aconteceu comigo. Mas eu sei que tipo. Quando você pede passaporte. É um inferno. E aí tipo. Pra conseguir outra. É muito difícil. E. Então. Tipo. Essas coisas. Você vai ficar mais atento com o seu passaporte. Mais atento com as suas coisas. Vai dando responsabilidade. E vem com experiência e idade também. Então gente. A gente contou vários perrengues aqui. Alguns engraçados. Um pouco mais. Poderia ter dado muito errado. E tal. Mas a mensagem final. Que eu queria deixar. Que a gente queria deixar pra vocês. É que não se assustem com essas histórias. Tipo. Não. Não usem. Essas histórias que a gente tá contando pra vocês. É pra gente rir e tal. E pra talvez. Se vocês passarem por algo similar. Ajudar vocês. Né. Mas não é de jeito nenhum. Pra desencorajar ninguém a viajar. É. Porque. Na real. O perrengue. Durante essa conversa. Eu pensei em vários perrengues. Que aconteceram na minha vida. Fora de viagens. Então. Tipo. O perrengue é um negócio que acontece. Situações difíceis. Elas vêm. E. E pelo menos. Assim. Às vezes. Eu acho até engraçado. Quando a gente fala. Tipo. Ai. Eu passei em perrengue. Lá na Grécia. É tipo. Pelo menos. Você tá passando em perrengue. Na Grécia. Você tá passando em perrengue. Viajando o mundo. Tipo. Ai. Meu Deus. Que droga. Eu vou ter que dormir no aeroporto. Em Paris. É tipo. Isso. Sabe. Tipo. Muito. Problemas bons de se ter. Né. Eu acho. Assim. No final das contas. Sim. Com certeza. E eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a gente fez esse podcast. Falando sobre perrengues. Justamente. Pra. Motivar e inspirar vocês. Que tipo. Merdas acontecem. Mas elas não são impeditivos. Pra você. Viajar. Então assim. Eu tenho certeza que. Depois de ter tido todas essas perrengues. Ai. Eu vou ter perrengues. Nas minhas próximas viagens. E isso não me impede de viajar. Pelo contrário. Isso só me faz assim. Tá bom. E agora. Qual vai ser as próximas histórias. Que eu vou contar pros meus netos. Pros meus amigos. Pros meus. Tipo. Pros meus avós. É. Então. Eu acho que é. É legal a gente olhar pros perrengues. Como forma de aprendizado mesmo. E não como uma limitação. E também. Você. Se preparar. Pro perrengue. Assim. Tipo. Meio que tentar antecipar. Eu tô indo agora. No ano que vem. Tô começando a planejar uma viagem por Oriente Médio. Que é um lugar que. Eu não acho que seja mais perigoso. Do que a maioria dos lugares. Como se acredita. Né. Mas. É uma cultura muito diferente. Então. A possibilidade de eu passar um perrengue ali. Por desconhecer a cultura. É muito grande. Né. Sim. Então. Eu tô fazendo toda essa preparação agora. De aprender sobre os lugares. De ouvir de pessoas que já foram. E tal. Então. Tem coisas também. Que você pode fazer. Pra evitar o perrengue. Né. Também. Não precisa sair passando o perrengue. A todo direito. Eu acho também. Eu acho que é. Que é válido. Se planejar. Estudar. Entender. E até ter planos B. Sabia. Pra evitar certos tipos de perrengue. Né. Então. É. Ter plano B. Por exemplo. A gente tava conversando sobre o teu. A tua viagem pra. Pra ver a Aurora Boreal. Né. Você vai passar ali. Você vai passar. Frio. Vai pagar um dinheirão. E se não conseguir ver a Aurora Boreal. Qual o teu plano B? Então assim. Tem. Acho que é legal. Ter plano B. C. D. Mas saber. Que vai acontecer. Mesmo você tendo. Z planos. Vai acontecer alguma coisa. E que. Tá tudo bem. Sabe? Se acontecer. Tá tudo bem. Exatamente. E o. O que vai acontecer. Nunca vai ser. Tão impossível. Que você não possa resolver. Só a morte que é impossível. De resto. Sempre dá um jeito. Gente. Muito obrigada. Por vocês terem assistido esse podcast. Lembrando que a gente tá sempre aqui. Toda quinta-feira. Às sete da manhã. Na sua plataforma de podcast preferida. E a gente também tem. O YouTube. E o Instagram. Do Se Meu Mochilão Falasse. Então você consegue ouvir. Lá o podcast. No YouTube. Mas você também consegue saber. Quando a gente. Lança o podcast. Que é toda quinta-feira. Às sete da manhã. No nosso Instagram. Caso você esqueça. Exatamente. E a gente às vezes. Posta uns bastidores lá também. Os nossos bastidores. São conversas via Skype. Então nada assim. Não quero prometer. Nada muito exciting. Para vocês. Mas é legal. Sempre é uma em cada canto do mundo. É legal. Acho legal também avisar vocês. Que a gente também tá. Pegando sugestões de temas. Então quem quiser deixar sugestões de temas. Lá no Instagram. Do Se Meu Mochilão Falasse. Estamos super abertas. Então deixa lá alguma dúvida. Algum tema que vocês querem. Que a gente fale. Ou se você tem uma história legal. E quer contar aqui no podcast. Deixa lá pra gente. Que quem sabe. A gente não te chama. Pra fazer. Uma participação especial. Aqui no nosso podcast. Olha só. Exatamente. Segue a gente lá. Se Meu Mochilão Falasse no Instagram. Tchau, tchau gente. Até mais. E aí